Você vai conhecer agora uma academia diferente das que estamos acostumados a ver aí. Trata-se de uma academia de ginástica para o cérebro, onde os exercícios podem deixar a pessoa mais habilidosa e eficiente. Ainda, inclusive, ajuda a evitar doenças, viu? Aqui, o espaço é silencioso e os aparelhos não precisam de força, e sim concentração. O cérebro humano consome a maior parte da energia total que é gerada no corpo. 20% dos nossos nutrientes são dedicados a ele. Ao mesmo tempo que precisamos de energia, também é fundamental para esse órgão que estejamos sempre em movimento. É o que afirma essa psicopedagoga. O que a gente se propõe a fazer é o mesmo de uma academia de musculação. É prevenir para que, em caso de qualquer tipo de acidente cerebral com perda cognitiva, a estrutura reforçada diminua os sintomas. Com origem oriental, o abaco é reconhecido como uma das principais ferramentas do desenvolvimento cerebral. As crianças, por exemplo, no Japão são alfabetizadas, utilizando esse instrumento, e é algo da cultura mesmo. Além de fazer cálculos, a gente consegue trabalhar várias habilidades. Atenção, concentração, raciocínio lógico e a coordenação motora fina também. O Japão, ele é um país que tem o menor índice de doenças degenerativas do cérebro. Parece complicado, mas quem foi até a sala experimentar o processo, recomenda. Estou parando em termos de trabalho, em busca da aposentadoria. E o meu cérebro tem que continuar exercitando. Quando eu vi a academia, achei assim, bom, aqui é o lugar importante onde eu vou encontrar e atingir o objetivo que me proponho nesta etapa da minha vida. Tá certo, é isso aí. Tem que realmente dar atenção nisso. Olha, participe dos nossos telejornais, você pode acessar nossos canais de comunicação direto com você. Tá em casa com toda a sua família, já almoçou? Então, mande a sua mensagem pra gente. Olha, anota o nosso WhatsApp, se você não tem ainda. 974013419, o DDDL15. Você pode, não esqueça de enviar seu nome, bairro e cidade, tá bom? Você pode comentar as reportagens de hoje, enviar pra cá uma reclamação. Faça parte da nossa rede de telespectadores colaboradores. No seu caminho aí, você encontrou um fato jornalístico, você tem uma reclamação, registra e manda pra gente. Você vai ser nosso repórter telespectador. Por exemplo, nós temos aqui uma pessoa que enviou pra gente, do bairro Areirão, em Capela do Alto, uma reclamação. Ele entrou em contato com a nossa redação pra denunciar o despejo de lixo em um terreno. Veja só, como é possível ver na imagem, o número de sacolas plásticas no local é surpreendente. De acordo com o nosso telespectador, isso acontece porque a via não possui containers para recolher o material. A nossa equipe questionou a Prefeitura da cidade e, em nota, fomos informados que a denúncia vai ser averiguada. Disse ainda que estuda colocar containers no bairro, tá bom? Mas muito obrigado pela sua participação. Aprender teorias de grandes cientistas em pleno shopping em Jundiaí. É o que pode ser conferido em uma exposição interativa, que permite unir ciência com diversão. Veja. Abre os braços, gira lento. Fecha, aumenta a velocidade. Pode até ser uma boa brincadeira, mas também é ciência. Eu achei bem legal porque eu gosto muito de ciências. Estudar já é meio chato, né? Aí, me tocar na coisa e fazer o movimento é muito mais legal. Dá pra entender mais fácil? Dá. A ex-perciência é exposição, experiência e diversão. Tudo isso em pleno corredor de um shopping. A ideia da exposição é despertar a ciência, né? Despertar o conhecimento. O aluno, a família, os pais, quer dizer, aquele conhecimento teórico que tem na escola, aqui ele consegue experimentar. Quem passa para um pouquinho em algum dos mais de 20 experimentos científicos disponíveis. Gente de todas as idades. Eu achei bem interessante, né? Porque mostra vários projetos que, tipo, você fala como, né? Ah, interessante, né? A criançada gostou bastante também. Só a criançada? Ah, é legal pra todo mundo, né? Agusta a curiosidade ao vivo das crianças, né? Não tenha dúvida. No poço gravitacional, é possível entender um pouquinho da órbita dos planetas. Vendo as bolinhas girarem quase sem parar. Os pêndulos de Newton mostram a conservação da quantidade de movimento proporcional dos dois lados. Neste objeto que se assemelha a um disco voador, muda o ângulo e aparece um sapinho. Só que quando você vai tentar pegar, não dá. Isso porque ele está lá dentro, entre dois espelhos côncavos, que dão essa ilusão em 3D. As pessoas chegam na exposição achando que é uma diversão e vão vendo as experiências e vão conhecendo e tendo contato e usando, né? E passam horas aqui. Você viu o Paulo falando aí na reportagem, né? Ele vai me ajudar num experimento agora. Olha onde ele está. Lá do outro lado, naquela espécie de antena parabólica. Do outro lado aqui tem outra antena, ó. Estamos a 30 metros um do outro. Não tem nenhuma ligação eletrônica entre uma antena e outra. Mas eu vou falar aqui e o Paulo vai me ouvir. E você também. E aí, Paulo, beleza? Tudo ótimo. E você, Jota? O que você achou mais legal? Eu acho que foi o do cabelo arrepiado. Ela está falando do gerador de Van der Graaf. Uma sensação. É só botar as mãos neste equipamento de cargas eletrizadas e olha como ficam os cabelos. Funciona com os homens, mas é claro que o efeito é sempre mais legal nas mulheres, né? No começo fiquei com um pouco de medo, mas foi bem bacana. Não sente nada, não? Nada, nada, nada. Só sente os cabelinhos subindo, sim. A vida é bem interessante mesmo, vale a pena. No caso, eu não posso fazer aquele que levanta os cabelos porque eu não tenho cabelo. O Jota Abreu também não fez essa imagem porque também não tinha jeito, né? Mas muito boa a reportagem. A exposição, só para você lembrar, fica aberta a visitação até o final deste mês em um shopping em Jundiaí. O endereço é a Avenida 9 de Julho, 3333. 3.333. Passa lá para conferir. A seguir, visita noturna no Zoológico de Sorocaba. Uma aventura com pouca luz e lindos encontros. O Manchetes Noticidade volta já. Parte da fiação de um poste na rua Prudente de Moraes, no bairro Santa Rosália, em Sorocaba, foi derrubada na manhã de hoje. De acordo com a Urbis, que administra o trânsito e o transporte na cidade, o motorista de um caminhão com excesso de altura teria provocado o acidente e depois fugido. A via ainda está interditada, já que parte dos cabos pode causar outro acidente, né? Eles estão aí espalhados na rua e você está vendo o poste inclinado, praticamente caído, não é? Agentes de trânsito orientam os motoristas, as companhias responsáveis pelo cabeamento já foram acionadas. No caso, a própria companhia, você está vendo que a rua está interditada aí. Realmente, um problema que aconteceu agora de manhã e você confere aqui na TV Sorocaba SBT. O assunto agora é o tempo em nossa região. Nesta sexta-feira, o dia tem temperaturas amenas, com bastante nuvens, mas não há previsão de chuva. Em Sorocaba, os termômetros variam entre 14 e 21 graus. Confira como ficam as temperaturas em outras cidades. Cesário Lange tem mínima de 14 e máxima de 21 graus. Itapetininga tem mesma mínima, mas a máxima não passa dos 20. Em Jundiaí, as temperaturas variam entre 15 e 24. Porto Feliz também tem mínima de 15 e máxima de 22 graus. Olha só que legal! Uma aventura iluminada apenas com luzes de lanternas e que promove encontros especiais com o tigre durante a noite, por exemplo. Aconteceu no zoológico de Sorocaba e a gente mostra agora pra você. É noite e bate aquele soninho, né? E o casal de macaco-aranha? Tá nesse ritmo aí. Acorda aí, galerinha, porque tem visita! E essa aventura é iluminada apenas pela luz da lanterna dos monitores do zoológico de Sorocaba. E você, teria coragem? Esse grupo teve. Adultos e crianças participaram da visita noturna no Quizinho de Barros. Tudo pra ver os bichos que têm hábitos noturnos. Eles são acordados durante a noite, eles têm a vida deles durante a noite e dormem durante o dia. E pra isso, pra essa adaptação, eles têm uma série de diferenças, algumas diferenças físicas. Então, por exemplo, um olho mais adaptado, um ouvido melhor pra poder ouvir a presa, no caso de um animal que seja predador. Seja predador, a coruja, por exemplo, é um animal que consegue escutar muito bem, enxergar muito bem. E quem costuma sair à noite em busca da caça e também possui uma visão privilegiada, é esse aí, ó, o tigre, que fez pose pras fotos e despertou a imaginação da criançada. Misterioso, o que é? Misterioso. É, essa visita é mesmo cheia de mistérios, que acabam quando os funcionários do zoo param pra dar explicações sobre cada espécie. Mas como é que eles se acham? Pelo cheiro. Pelo aurido também, você sabe o que é isso? 90 pessoas se inscreveram pra participar dessa visita. Aqui no recinto do Lobo Guará, a gente observa a curiosidade das pessoas aqui. Se todo mundo tiver a oportunidade de dar uma volta e vir conhecer o zoológico à noite, é totalmente diferente do dia. Pai e filho conseguiram fazer o passeio, que é muito concorrido. Adivinha o bicho que o Eduardo mais gostou de ver? Foi o leão. Sabe por quê? O leão é o rei da selva. Uma visita que ensina muito, né? Com certeza, ensina muito. A gente sempre reforça a questão que eu falei, né, das funções do zoológico, né, que o zoológico não tá aqui só pra lazer das pessoas, a gente tem cinco funções importantes, pesquisa, conservação, educação ambiental e bem-estar animal, né, o lazer é uma consequência. Então a gente sempre na visita tenta mostrar também esse lado do zoológico pras pessoas que muita gente não conhece. Muito legal, uma aventura bem diferente mesmo. A gente termina aqui, agora tem a propaganda eleitoral obrigatória na TV, logo depois você confere o futebol e esporte show com o Marcel Capretes. Às 7h20 da noite você tem outras notícias da região no Noticidade com o Fernando Matos. Fim de semana tá chegando com o Pedro Torres, melhor dizendo. Fim de semana chegando, aproveite bem em família ou então com seus amigos. Eu volto na segunda-feira. Vamos embora com imagens da visita noturna no zoológico Quinzinho de Barros, em Sorocaba. E foi realmente uma grande aventura, hein? Fique em paz, seja feliz.